Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Todas as coisas couperam para o bem Te amo, Te amo, Te amo Te amo, Senhor, Te amo, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Eu vou deixar as mãos e diga isso essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Sim, por Ti, Jesus Jesus, bendito Tudo deixa Tudo entrega Tudo entrega Sim, por Ti, Jesus Jesus, bendito Tudo entrega Tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus dessa terra Tu és a luz desse mundo Tu és a luz desse mundo Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Não arbores Ninguém Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Espirança para os perdidos Tu és a paz dos cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Calma, diga Eu creio Grande coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia! Grandes coisas Aleluia! Glória a Deus! Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que meus pais me deixem Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que meus pais me deixem Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Oh, oh, oh Ainda que a mineira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Ainda que a mineira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Ele é a nossa alegria Ele é a nossa porção Ele é a nossa alegria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ainda que a mineira não floresça Ainda que a mineira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que a mineira não floresça Mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti Aleluia, ele é a nossa alegria Aplauda ele bem forte, amados Sai de tua terra, da tua paredela Para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação E tu serás uma bênção Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei a areia no mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho do meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho do meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei que o seu amor Ouvirei que o seu amor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei Te mostrarei Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho do meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho do meu Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu serei Eu serei O pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um novo tempo Eu vejo um povo Te abençoarei E viúvas Filhos Pródios Tão longe Do pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar No caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo Áfãos De viúvas Filhos Filhos pródios Tão longe do Pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu serei Eu serei Pai de multidões Eu serei Eu serei Que nada Que nada acontece Sem a Tua vontade Oh Oh Mais preciso Aprender A confiar Em Ti Mais preciso Aprender A descansar Em Ti Tu és Meu Senhor Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Oh Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Oh Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Jesus Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Oh Eu sei Se Tu estás Comigo Senhor Também sei Que nada Acontece Sem a Tua vontade Oh Oh Mais preciso Aprender A confiar Em Ti Mais preciso Aprender A descansar Em Ti Tu és Meu Senhor Oh Oh Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Daqueles que Te amam Jesus Oh Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Oh Oh Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que Te amam Oh Se recuperam Se fundamentaram O Senhor Te amo 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 Te amar Te amo Te amo Te amo Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas conferam para o bem Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito Tudo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei To tys sei nele Te ah � sei nele Tu és a paz pros cansados, Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus nessa terra Tu és o rei deste povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz pros cansados Tu és a paz pros cansados, Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus 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 Vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia! Grandes coisas! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Salvação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Os dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Deus, eu me alegrarei em ti Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegrarei em ti Aleluia, Ele é a nossa alegria Aplauda Ele bem forte, amado Sai de tua terra, da tua parentela Para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação E tu serás uma bênção Sai de tua terra, ó filho do meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei a areia no mar Será que podes contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho do meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho do meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, Deus tem pra mim Ouvirei de sua boca, Deus tem pra mim Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei Te mostrarei Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho do meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti O filho do meu O que minhas mãos fizeram para ti O filho do meu Minha bênção será Minha bênção será Sobre ti Oh, 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 oh Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, Deus tem pra mim Uma nova história, uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história, Deus tem pra mim Uma nova história, Deus tem pra mim Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Um novo tempo, Deus tem pra mim 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 Tudo aquilo que entendido foi Louvirei de sua cor Te abençoarei Eu serei Pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órfãos No caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Para os que choram Libertar Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Em muitas gerações Eu vejo um povo Pai de multidós Eu vejo um povo Tocarei 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 Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Oh, beloved. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal